Tem samba com moleque, samba diferente, viu? Tem samba com moleque, samba diferente, viu? Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Olha eu aí! Estamos aí no nosso décimo quarto dia de vida E eu não vou nem mais falar que eu tô cansado Já tô cansado de falar que eu tô cansado Ah, eu tô cansado Enfim, eu queria dizer que ontem eu postei um vídeo especial Sobre o dia dos pais, só que deu um problema Eu postei o vídeo meio dia e meia, só que rolou um problema com o YouTube Eu não sei o que aconteceu, mas o vídeo não apareceu pra praticamente ninguém Ninguém foi notificado e o vídeo não tava aparecendo no meu canal Então eu deletei o vídeo e eu postei ontem à noite quase meia-noite Então pouca gente deve ter visto Vou botar o card aqui em cima e depois você vê E pelo visto vocês gostaram da playlist de músicas marcantes da semana passada, né? Perguntei no final dela se vocês apoiavam a fazer uma playlist de músicas marcantes brasileiras Aquela coisa que tá no nosso sangue, né gente? E já que vocês gostaram da ideia, eu tô aqui hoje Vai ter rock, vai ter funk, vai ter rap, vai ter pagode ou samba, tá? Que eu não sei a diferença de um dos dois Vai ter um dos dois E antes de começar eu só queria avisar que essa playlist também vai estar disponível lá no meu Spotify Então o link dela tá aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem depois, beleza? Aproveita e me segue lá porque de vez em quando eu posto umas playlists maneirinhas Enfim, vamos começar A primeira música é a música que toda mulher fala Ai cara, essa música é tão minha Cuidado comigo que eu sou perigosa, hein? A próxima música já é uma coisa mais amorosa, uma coisa mais fofa Aquela música que quase todo garoto da minha idade já dedicou pra uma crushzinha Caraca, cara, vocês não sabem o que aconteceu aqui Pois é, cara, uma playlist de músicas marcantes sem Charlie Brown Jr. não é uma playlist de músicas marcantes, né? Eu trouxe até duas músicas dos caras A primeira é aquela música da pessoa autoconfiante Que acha que é insubstituível, que acha que é braba, que tem aquela autoconfiança sinistra Cara, eu juro que se alguém chegar pra mim e perguntar se não foi eu quem vai fazer você feliz A primeira coisa que eu falar vai ser Meu videogame E pra fechar a participação do Charlie Brown, uma música mais fofinha Agora, meus amigos, ah, meus amigos, nem conto pra vocês Eu fico até meio nervoso pra anunciar um grupo que é tão renomado assim, gente O que falar de molejo, meus amigos? Eu lembro que quando eu era criança eu vi o molejo domingo à tarde no SBT, naqueles programas de auditório Aí eles lançavam uma música que ganhava disco de platina Cara, bons tempos, bons tempos que infelizmente não voltam, né, gente? Essa é aquela música do homem submisso Aquele cara que tá tão doido por uma mulher que ele faz qualquer coisa pra ter essa pessoa E como consequência de uma pessoa submissa, temos aqui uma música de sofrência também Quem nunca foi iludido e usou essa música pra dar aquela choradinha que atira a primeira pedra Agora vamos pra aquele momento que se você tem a minha idade, você me compreende O que não podia faltar nas festinhas de criança, me diz Depois que eu cortava o bolo, que tocava aquela música da Xuxa lá cantando parabéns Como é que a gente poderia fazer uma playlist de música marcante sem citar o Tchacabum? E o legal é que na época tudo tinha coreografia, tudo era legal Você juntava com os amigos, sempre fazia aquelas coisinhas Juntando E o que mais não poderia faltar nas festinhas de criança, cara? É o Tcham E vocês lembram do vídeo que eu postei uns dias atrás dos tipos de pessoas no ônibus? Me diz qual foi a pessoa mais figura desse vídeo, quem era? O funkeiro E eu vou até dar espaço pro menino funkeiro Ô menino funkeiro, vem cá por favor, senta aqui que essa música é tua Você que anuncia, chega aí Corre rapaziada, tô de volta E aí, tranquilidade? Hoje eu tô aqui com a camisa, ó, a camisa do menino mentiroso Qual é a marca dessa música aqui? Elemente Hoje eu cheguei todo piadista Vamos ver o que que Gabriel quer que eu faça aqui Ele falou pra anunciar um funkzinho aqui Pô, cara, esse funk aqui eu adoro cantar lá na minha comunidade Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ih, Gabriel, eu tenho que anunciar essa próxima aqui também, que também é funk, né? Pô, bons tempos essa aqui, cara Achei que você ia esquecer da MC Marcin, cara Como assim, o maluco é aí, nosso ícone Que isso, o cara é nosso rei Valeu, rapaziada Gabriel tá voltando aí, depois eu falo melhor com vocês Tamo junto aí, meu pessoal Tamo junto aí, meu bonde É nóis, tamo Uhul Estamos de volta Caraca, cara Enquanto vocês estavam falando com o funkeiro Deu uma porrada ali no meu joelho Meu joelho tá doendo Se meus joelhos não doer sem mar Diante de um bom motivo Que me traga fé Qual é a pena? Qual é a pena? Essa piada foi péssima E vai me dizer que você Assim, você que é uma pessoa já mais vivida Você que é uma pessoa que já paquerava há uns 10 anos atrás Você nunca mandou essa música na lata do seu crushzinho? É porque assim, né? Quando a gente é adolescente, a nossa mãe não deixa a gente sair Então uma das coisas que a gente mais quer fazer na nossa vida É dar uma fugidinha Aí eu sempre mandava essa Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue E tem uma parte dessa música que ele fala que iria até pra Irajá, né? E eu espero que ele não esteja falando de Irajá no Rio de Janeiro Porque Irajá aqui no Rio de Janeiro é um lugar meio punk, assim Uma barra meio pesada Abraça aí pra comunidade de Irajá E já que eu falei do Rio de Janeiro A próxima música é uma música pro carioca Mas até é pra aquele carioca raiz É muito difícil um carioca raiz não gostar de Marcelo D2 Cara, não ter um pouquinho daquela marra daquele cara E agora uma dupla que também foi muito febre, cara Só que teve que acabar porque um dos integrantes morreu Eu lembro que isso aconteceu na minha infância Eu fiquei muito chateado Com vocês, Claudinho e Buchecha E é claro que a próxima música também não poderia ficar fora daqui, né? Eu falei que teria um pagode samba lá Que eu não sei se é pagode ou samba Já tivemos molejo também Mas vamos continuar no pagode barra samba Essa música tem quase todo churrasco, cara Aquela música meio um pouquinho sofrida Que junta os amigos com a cerveja na mão, assim Todo mundo abraçado Todo mundo coreografa, assim Junto, ó Um do ladinho, ó Aqui, tem um abraçado aqui, um abraçado aqui E todo mundo fica lá cantando Pra se a gente se amar Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa E já que eu falei de amor Um pouquinho de amor, né? Tem uma música que lançou na minha infância Que eu sempre tive muito medo De alguma garota no futuro Dedicar essa música pra mim Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que recusa uma pessoa Porque a pessoa é feia Aí aproveita pra esculachar a pessoa, né? Eu sempre digo que Quando você vai recusar uma pessoa É só você falar que não Por isso que eu não tenho medo de chegar O máximo que a pessoa pode falar pra mim é não Espero, né? E essa música me ensinou A ser legal com todo mundo A dar aquele toco com carinho, sabe? Porque vai que a pessoa no futuro Ficasse bonita Eu ia querer alguma coisa com ela Eu nunca ia querer que a garota chegasse pra mim no futuro E soltasse uma dessa E pra fechar nossa playlist de música marcante Assim, é uma música que não poderia faltar aqui, cara É uma música que talvez vocês estejam até aí Tipo assim, como assim que ele não botou essa música Na playlist de músicas marcantes brasileiras? E é claro que essa música tá aqui, né gente? Pelo amor de Deus Então essa foi a minha playlist de músicas marcantes nacionais Eu espero que você tenha gostado dessas músicas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de seguir a playlist lá no meu Spotify O link tá aqui embaixo Não esquece de acessar lá, de salvar a playlist Aproveita e me segue lá Porque de vez em quando eu posto umas playlists maneirinhas E se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal E ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos Eu tô fazendo o verde Então vocês vão me ver todo dia Então não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais Que é pra vocês ficarem informados sobre o que que tá acontecendo E se você acha que faltou alguma música Escreve aqui pra mim também E se você gostou dessa playlist Não esquece de mandar pra algum amigo da tua época Aquele amigo que tu vai falar Putz, eu cantava essa música com um amigo tal Manda essa playlist pra ele Ele vai gostar também E se você acha que faltou alguma música Escreve aqui embaixo pra mim nos comentários Eu respondo todos Eu respondo todos os comentários Menos quando escrevem besteira lá pra mim Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todo mundo E até amanhã Valeu